O robô Laura veio para a gente, enquanto assistência prática mesmo, para nos auxiliar enquanto a verificação de alguns parâmetros do paciente. Então, nós temos parâmetros laboratoriais e sinais vitais dos pacientes, são pressão, temperatura, frequência cardíaca, saturação. Ele veio para fazer essa leitura rápida, que é em cima dessa leitura rápida que a gente consegue estartar alguns protocolos de sepse, deutropenia, como também um tipo de resposta rápida, de qualquer tipo de deterioração desse sinal. Aqui é o centro de operações da Laura, onde fica o pessoal de desenvolvimento, que são os back-ends e o front-end, e também a parte de atendimento ao cliente, que são as meninas do custom service, que elas fazem apoio direto aos hospitais. E daí tem o pessoal que faz a pesquisa e desenvolvimento, que está elaborando novas pesquisas, para divulgar para todo o Brasil e para fora também. Então, é aqui que acontece toda a operação da Laura, onde é o cérebro da Laura aqui dentro. A prática, na verdade, depende de ser alimentado. Então, isso trouxe para a assistência da enfermagem, para a qualidade assistencial, algumas diretrizes mais organizadas. Então, nós temos que ter horário de imputação de sinais vitais. Então, isso trouxe também para a enfermagem uma certa cronologia mais adequada. Então, imputando sinais vitais, o robô consegue enxergar e fazer a leitura. Sem essa imputação, a gente não teria essa informação. O pessoal colocando os sinais vitais nos horários pré-definidos, o sistema vem e nos dá alguns alertas, que dão certos alertas em cores também. A gente, na prática, no dia a dia, a gente tem... Por exemplo, hoje no meu hospital eu estou com 21 alertas. Então, esses 21 alertas, a gente consegue enxergar os 21 alertas numa sequência lógica. Consigo analisar se os pacientes que estão em monitorização contínua, como UTI, e as alas que estão precisando de assistência. Então, com essa sinalização, tem alas que tem um paciente, dois pacientes, ou até mesmo seis pacientes. Em todos os postos, tem os televisores que sinalizam como está a gravidade daquele posto, no sentido de quantidade de pessoas com alteração. Isso para dimensionamento, para o dia a dia, isso ajuda muito nessa organização da equipe. É uma plataforma de inteligência artificial. As meninas de Customer Service, elas dão o suporte ao hospital, que elas informam como que a plataforma funciona. Então, é implantado no hospital e as meninas, elas dão esse suporte ao cliente para auxiliar-los no funcionamento da plataforma. Para a coordenação assistencial e para todos os pacientes, a gente vê que isso trouxe mais segurança na assistência. Segurança para o nosso paciente. Entendendo que, hoje eu tenho 159 leitos, eu tenho mais de 4.200 diárias. São 4.200 pacientes cobertos com uma monitorização com ajuda no software, num córtex cerebral, que é o que o Laura é. Auxiliando em 100% dos nossos pacientes a dar a segurança que ele está sendo monitorado, está sendo vigiado, está sendo direcionado por prioridade de assistência. Então, isso eu acredito que não tem preço na questão de qualidade de assistência. Tem um treinamento que elas vão até o hospital, fazem esse treinamento com as enfermeiras, né? E elas passam todo como que funciona a plataforma, através das meninas do customer. É difícil o pessoal que faz a parte de desenvolvimento entrar em contato direto com o cliente, né? Então, elas são a ponte do cliente, customer, customer e o pessoal de desenvolvimento. A tecnologia no dia a dia, ela é muito importante. Claro que nunca vai deixar de ter o fator humano. O fator humano é importantíssimo, né? Que você cuidar de pessoas, o carinho, o amor que a gente prega nessa assistência. O amor é o mesmo remédio. Mas a tecnologia vem para nos dar alguma mais velocidade, a gente poder destinar talvez mais tempo para esse tipo de carinho e assistência. Então, eu acho que é uma inovação, sim. Eu acho que a gente, eu sou muito adepto a tecnologias e inovações. E eu acho que o Robo Laura veio bem casar com o que o Erasto está pensando em inovação e tecnologia. E a gente poder dar, como a nossa missão diz, né? Humanismo, ciência e afeto. Combater o câncer com o humanismo, ciência e afeto.